Eu já estou cansado de ouvir Você dizer que não me quer Que está zangada e que vai partir Eu já estou cansado de olhar Você pegar o que é seu E quando é noite ver você voltar Eu já estou cansado de pensar Que a minha vida vai mudar E a mesma história vem se repetir Eu vou deixar de lado a ilusão Você não vai acreditar Eu vou cuidar desse meu coração Agora quem parte sou eu Eu tenho que ir Não posso ficar Agora quem parte sou eu Eu tenho que ir Adeus Eu hoje resolvi pensar em mim Não posso mais viver assim Eu decidi gostar de mim também Você fez um brinquedo desse amor Que já não tem nenhum valor E é preciso a gente ser de alguém Eu já estou cansado de pensar Que a minha vida vai mudar E a mesma história vem se repetir Eu vou deixar de lado a ilusão Você não vai acreditar Eu vou cuidar desse meu coração Agora quem parte sou eu Eu tenho que ir Não posso ficar Agora quem parte sou eu Eu tenho que ir Adeus Agora quem parte sou eu Eu tenho que ir Agora quem parte sou eu Eu tenho que ir Adeus Agora quem parte sou eu Eu tenho que ir Não posso ficar Não posso ficar